Na nossa idade, hoje em dia, é muito preocupante, porque a maioria das pessoas perde a alegria de viver e realmente o cérebro é tudo, né? E como teve um percalço com meu esposo, isso me trouxe então até a Jolivi para que eu pudesse ajudá-lo, né? E também saber como evitar para que não aconteça comigo, né? Então, há mais ou menos uns dois anos, o meu esposo teve um apagão. Ele estava trabalhando, né? E de repente nós fomos chamados porque ele estava na rua, em frente ao próprio escritório e ele não lembrava onde que era o escritório dele. Aí nós fomos, levamos ele no pronto-socorro, foi muito bem cuidado, tudo. E ali foi diagnosticado que ele teve um início, né? De demência alcoólica, porque ele bebeu durante muitos anos, né? E aí nós tivemos que interná-lo numa clínica, porque ele estava realmente não só esquecido, mas ele também não queria tomar banho, ele não cortava barba e ficou assim bastante dependente mesmo, de uma forma que nós tivemos que interná-lo numa clínica. Aí na clínica, eles tinham, o diretor da clínica é também um médico, geriatra, e ele disse, olha, isso daí é início de Alzheimer, isso não tem mais retorno. Deu a dona Ipesila e deu outros medicamentos fortes para ele tomar, para sair daquele estágio. Nós começamos a diminuir a dose dos remédios fortes e começamos a dar o óleo de coco, fazendo aquela, mais ou menos, aquilo que o doutor Nelson estava sugerindo, né? Por isso que eu comprei o programa do doutor Nelson. E realmente ele começou a voltar, ficou bem, já está em casa, já está sendo cuidado, já faz um ano que ele estava bem. Só que agora, como nós intensificamos o óleo de coco, ele não estava participando da família. E agora ele começou a ficar alegre, participar, brincar, né? Isso me deixou muito feliz.